Na visão católica, os sete dias da Semana Santa relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a fase final da quaresma, um período de reflexões e de mudança de vida. A tradição católica move o calendário brasileiro, principalmente no interior, onde as pessoas seguem a ideia da abstinência. A carne sai do cardápio e entra em cena o peixe, o feijão, o bacalhau, o legumes e por aí vai. A abstinência de carne é uma maneira de seguir o jejum intenso que Jesus Cristo fez há mais de dois mil anos. Esse marco religioso da igreja católica é respeitado pelas outras religiões, que, no entanto, tem visões um pouco diferentes. Para os evangélicos, a Semana Santa tem que ser feita todos os dias. Deus não quer que nós estejamos amarrados há uma semana, mas que todos os dias, para nós, seja um dia santo. Os espíritas têm a mesma visão. A Páscoa, no sentido de libertação, no sentido de libertação, numa proposta de transformação, deve ser entendida também no nosso dia a dia, inclusive na proposta de reformulação dos nossos hábitos, inclusive alimentares. Sobre a abstinência de carne vermelha, espíritas e evangélicos acreditam que isso deve acontecer diariamente, de uma maneira natural, até mesmo por uma questão de qualidade de vida. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre jejum. Jesus Cristo foi um homem que viveu uma vida, ele teve uma vida de jejum aqui na Terra. Quando Jesus fazia jejum e ensinou os discípulos a fazer jejum, Jesus não estava ensinando o povo a mudar Deus, porque Deus não muda. O pensamento é o mesmo, essa deve ser uma prática que nós vamos aplicando no nosso dia a dia, à medida que vamos compreendendo a importância dos outros reinos e vamos adotando em nossa prática diária essa abstinência, claro, sem definição, sem proibição, mas cada um fazendo no seu tempo e na sua hora as suas mudanças para ajustar o seu padrão também espiritual. efeitos Antigual.